Sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020, começa agora ao vivo mais uma edição do Manhã no Ar. Até às 8h30 da manhã você fica muito bem informado aqui com a gente. Confira agora os destaques de hoje. Duas meninas de 6 e 8 anos foram vítimas de estupro. O próprio padrasto foi quem violentou as crianças. O caso aconteceu no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus. E um homem morreu a pauladas e facadas na BR-174. A suspeita é de que a namorada dele e um jovem ainda não identificado teriam participado do crime. Ainda não se sabe a verdadeira autoria desse crime, mas a polícia desconfia que essa mulher, juntamente com esse homem de 20 anos, tenham matado este senhor. No Monte das Oliveiras, um jovem de 18 anos morreu após ser baleado com um tiro na testa. A vítima estava em frente de casa quando foi surpreendida pelos atiradores. O jovem de 18 anos, identificado como Lucas Cabral, foi atingido com um tiro na testa. A vítima estava sentada na frente de casa quando foi atingida pelos tiros. Os bandidos conseguiram fugir do local. O caso deve ser investigado a partir de agora pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Uma viatura da polícia militar capotou na avenida Ipaminondas, no centro de Manaus. Os policiais sofreram ferimentos leves. E a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressou com uma ação civil pública com o pedido de eliminar contra o Estado do Amazonas pelas mortes ocorridas na chacina de janeiro de 2017, no Compage. Mais um caso de zoofilia em Manaus. Uma cadela foi estuprada na zona oeste por um homem de 38 anos dentro do quintal da própria casa. O suspeito foi agredido pela população e foi preso pela polícia. O homem é suspeito de abusar sexualmente de uma cadela que pertence a um pastor que mora naquela residência. Chegamos no local, demos apoio para ele, levamos para o hospital e posteriormente vai levar ele para a delegacia para apresentar ele do delegado. A situação é meio inusitada. 27 anos de polícia na rua, nunca tinha visto esse tipo de situação, mas isso acontece. E um homem que havia sido condenado a 14 anos por atentado violento ao pudor foi preso em Manaus. Ele foi condenado no município de Itacoatiara. Ele era um foragido da justiça, devia e não chegou a cumprir a pena. Os policiais foram até a casa dele no momento em que ele estava saindo para trabalhar. Ele alegou ser um antigo morador da cidade de Itacoatiara, mas alegou desconhecimento deste crime. No Tarumã, o homem foi morto com pelo menos 10 tiros e 6 facadas. A vítima usava tornozeleira eletrônica e foi encontrado amarrado e sem roupa. E a Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, que funciona desde 2005, passa por dificuldades financeiras e pode fechar as portas. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia para você que acabou de chegar, ligou a sua televisão agora, ainda está acordando, mas já começa o seu dia muito bem informado. Manhã no ar só está começando e a gente pede a sua participação desde já através das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp, anota aí, 992-911-2167. Fala para a gente como é que está sendo o seu dia, o que você está planejando aí para o final de semana, que muitas pessoas já emendam a sexta, né, com sábado e domingo. E o que você está planejando de metas também para este ano 2020? Afinal de contas, hoje é dia 3 de janeiro, muitas pessoas estão de folga, de férias, outras já voltaram às suas atividades. Então fala para a gente como é que está sendo o seu dia, o que você está achando do programa e mandando aquela mensagem de bom dia, uma mensagem também de feliz ano novo. Está valendo ainda, inclusive a gente está ao vivo e as mensagens já estão chegando e você é o nosso convidado especial. Lembrando que se você tiver algum compromisso, quer assistir ao nosso programa, saber o que aconteceu nessas últimas 24 horas, Além disso, as nossas reportagens especiais, você pode procurar agora, nesse exato momento e baixar o aplicativo Acrítica Play. É muito simples, fácil e gratuito, disponível aí em todas as plataformas e é muito fácil, viu gente? Lembrando que você também pode nos assistir por meio do YouTube, além disso, Facebook, fica à vontade para participar com a gente. Agora vamos aos destaques dessa edição. Na verdade, a gente já começa falando a respeito dos casos, as ocorrências policiais desta sexta-feira, o que aconteceu no finalzinho desta quinta-feira e o início desta sexta-feira aqui em Manaus e também no interior do estado. Olha só esse caso. Um homem suspeito de roubar o celular de um adolescente no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus, foi contido e espancado pela população. O suspeito precisou receber atendimento médico antes de ser conduzido para a delegacia. Um homem estava na rua São Paulo, Zumbi, zona leste de Manaus. Seria mais um dia tranquilo naquela região do bairro. Entretanto, este homem resolveu aprontar. Ele resolveu assaltar um adolescente. Pegou o celular, anunciou o assalto, mas ele não contava que a população iria defender este jovem. Foi uma informação via CIOPES, que nós recebemos, que um cidadão estava sendo lixado pela população. Fomos até o presente local e chegamos lá. Realmente estava com muito ferimento pelo corpo, pelo rosto principalmente. E foi acionado a nossa viatura. Chegamos no local e vimos que o infrator estava bastante machucado. Foi feita a detenção do mesmo, conduzida ao João Lúcio, para fazer o seu procedimento médico lá. E, posteriormente, foi levado até a delegacia de polícia para serem feitos os procedimentos legais. Tenente, é importante salientar quem está assistindo a gente que essa questão de justiça com as próprias mãos é muito perigosa, porque a pessoa pode estar armada. A orientação é não reagir. Sim, nossa orientação que a polícia militar nos transmite à população é que isso não tem nada a ver com a situação. Nós temos aqui a polícia militar, nós temos a polícia civil, para que possamos fazer o nosso procedimento. Então, é orientado aos populares para não praticar esse tipo de violência contra o infrator. A polícia está aqui para realmente defender não somente a integridade da pessoa que é legalmente, mas também as pessoas, os infratores também. A questão mesmo de chamar a polícia, acontecer o fato, viu a situação, chama a polícia. Sim, chama a polícia. Nós estamos aqui com a nossa linha direta também, salientamos a população aqui da área da Viazmaquita-Sicom. Nós temos a nossa linha direta, o nosso telefone é 24 horas, com o supervisor diário é o 988-42-2911. Então, você que reside aqui na proximidade do Armando Mendes, Zumbi, nós estamos aqui prontos para atender o seu telefonema. E olha, no município de Parintins, um jovem de 21 anos morreu após atirar contra uma viatura policial. Os militares teriam chegado até o suspeito após receber uma denúncia anônima, informando que um homem estaria se preparando para matar o rival. O fato aconteceu por volta de 11 horas da noite, na rua Antônio Meirelles, no bairro Itaunaum, zona sudoeste da cidade. Um jovem, identificado como Breno de Jesus Fonseca, de 21 anos de idade, foi morto por um tiro efetuado pela polícia após disparar contra a viatura da PM, que fazia patrulhamento naquela área. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a equipe foi acionada através de uma denúncia anônima, pelo Linha Direta, que um homem estava armado, tentando matar o integrante de um grupo criminoso no bairro Itaunaum. A PM foi ao local e avistou o suspeito em uma motocicleta vermelha. Ele, ao perceber a aproximação da viatura, efetou disparos contra os policiais. Dois tiros atingiram o veículo. Os policiais, para revidar a infração e até mesmo para se defender, também dispararam contra o suspeito. Um tiro atingiu o Breno, que ainda colidiu com a moto em um muro. A PM ainda acionou a ambulância do corpo de bombeiros, mas ele faleceu no local da ocorrência. Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre .32, três munições deflagradas e quatro munições intactas. Todos esses materiais apreendidos foram conduzidos para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis. Segundo a Polícia Civil, o Breno Fonseca tinha envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. No quilômetro 4 da BR-174, um homem morreu a pauladas e facadas. Segundo testemunhas, uma discussão foi ouvida horas antes do crime, na casa da namorada da vítima. A polícia suspeita que ela e um jovem ainda não identificado teriam participado do crime. Estamos no quilômetro 4 da BR-174, na comunidade São João, mais exatamente na rua São Sebastião. Bem na esquina da rua existe essa residência ali, onde supostamente morava uma mulher, isso de acordo com as informações dos vizinhos, um filho de 3 anos e um namorado que vinha visitá-la. Durante a tarde de quarta-feira, os vizinhos ouviam muitos barulhos, muitas discussões, quando eles perceberam que havia um outro homem de aproximadamente 20 anos dentro da casa. De acordo com essas informações, também da polícia, um senhor de 55 anos, aproximadamente há 60 anos, ele era namorado da mulher que morava aí nessa residência. Nesse barulho todo, nessa discussão inteira, esse senhor foi encontrado morto, com pelo menos seis sacadas na região aqui do abdômen, ele foi morto a pauladas e também uma corda estava ao redor do pescoço dele. Ainda não se sabe a verdadeira autoria desse crime, mas a polícia desconfia que essa mulher, juntamente com esse homem de 20 anos, tenham matado este senhor. Vale dizer que a mulher que era namorada dele, fugiu antes da polícia chegar. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga o caso. E a gente continua falando sobre os casos da área policial, porque duas mortes foram registradas nessa madrugada aqui na capital. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter May Chapiama. May, parece que o primeiro caso foi registrado na Praia Dourada. É isso mesmo? Conta pra gente. Muito bom dia pra você. Bom dia, Nádia. Pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta sexta-feira. É isso mesmo, Nádia. O primeiro caso aconteceu no ramal da Praia Dourada, onde um homem ainda não identificado foi encontrado morto com dez tiros e seis facadas. Segundo informações da polícia, a vítima estava despida, com as mãos amarradas para trás com uma corda, e também fazia uso da tornozeleira eletrônica. A perícia técnica esteve no local e constatou que essa vítima foi morta de joelhos com dez tiros, a maioria no rosto e também seis facadas, cinco no pescoço e uma no tórax. Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária foram até o local para atender a ocorrência. O corpo dessa vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na Zona Norte de Manaus, onde aguarda a liberação e o reconhecimento da família. A polícia ainda não sabe quem são as pessoas que cometeram esse crime, mas a principal suspeita é que esse crime pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas, já que esse homem não identificado já possivelmente tinha passagens pela polícia, e ainda não se sabe pelo que, mas já fazia uso da tornozeleira eletrônica. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso, viu, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. Bem, mas parece que esse não foi o único homicídio registrado aqui na capital amazonense. Dessa vez, houve um no bairro Presidente Vargas? Isso mesmo, Nádia. Aconteceu na noite desta quinta-feira, lá no Beco do Acoxo, no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus, ali mais conhecido como Matinha. O homem, identificado apenas como Leandrinho Mil Grau, foi morto no Beco do Acoxo. Ele que estava lá no local quando um carro de modelo Prisma de cor preta chegou com três homens. Eles, então, começaram a disparar vários tiros contra Leandrinho Mil Grau. Só que apenas dois acertaram a cabeça dessa vítima que morreu ali no local. Depois de cometer esse crime, esses homens fugiram ali do local e não foram identificados. A perícia técnica também esteve no local, juntamente com os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, e o corpo de Leandrinho Mil Grau foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, também na zona norte de Manaus. E a polícia também acredita que esse crime pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Viu, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May, pelas suas informações. A gente volta a conversar ainda nesta edição. E olha, uma briga em uma comunidade rural no município de Careiro Castanho acabou com um homem morto e uma mulher ferida. Segundo a polícia, um grupo de amigos consumia bebidas alcoólicas quando se desentendeu e uma confusão foi iniciada. A mulher foi espancada e o namorado dela, para vingar a agressão, atirou contra o homem. O tiroteio aconteceu na comunidade Mutirão do Purupuru, zona rural do município Careiro Castanho, que fica a 102 quilômetros distante aqui da capital, onde deixou um homem morto e uma mulher ferida. Segundo informações da polícia, a vítima estaria consumindo bebidas alcoólicas em um posto de combustível com mais quatro pessoas. Uma delas, o autor do crime identificado como Ítalo. Depois disso, uma confusão se iniciou. Foi quando a namorada de Ítalo foi espancada. Foi aí que ele sacou a arma e disparou vários tiros em mano Jota, que morreu no local. Depois de cometer esse crime, o suspeito, identificado como Ítalo, fugiu do local. Já a namorada dele, que teria sido espancada, foi encaminhada para o hospital do município Careiro Castanho para receber atendimento médico. O corpo de mano Jota foi trazido aqui para a capital amazonense pelo Instituto Médico Legal, zona norte de Manaus. A delegacia agora investiga esse caso. Olha só, esse outro caso. Um jovem de apenas 18 anos morreu no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte, após ser baleado com um tiro na testa. Segundo a polícia, a vítima estava em frente de casa quando foi surpreendido pelos atiradores. O jovem de 18 anos, identificado como Lucas Cabral, foi atingido com um tiro na rua Loro Aritur, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária foram informados sobre esse crime. Se deslocaram até a região da cidade. A vítima foi socorrida, colocada em um carro particular e trazida aqui para o SPA do Galileia. De acordo com os médicos, o jovem foi atingido com um tiro na testa. Os policiais militares ainda chegaram a fazer buscas na comunidade. Até o momento, a informação que se tem é que dois homens que ainda não foram identificados chegaram na rua Loro Aritur e, em seguida, efetuaram vários disparos. A vítima estava sentada na frente de casa quando foi atingida pelos tiros. Os bandidos conseguiram fugir do local. O caso deve ser investigado a partir de agora pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O jovem de 18 anos foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, zona leste da cidade. As informações que a gente colheu na rua lá é que é uma bocada de fumo que tem ali embaixo daquela rua e há uma briga para tomar posse daquele local entre duas facções. Então a suspeita é uma briga entre facções? Sim, segundo os moradores e as pessoas que viram, eram dois meliantes a pé, bastante armados e realizaram vários disparos, mas só um alvejou o cidadão na testa. E agora a gente faz uma pausa nos nossos casos policiais para falar que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressou com uma ação civil pública com pedido de eliminar contra o Estado do Amazonas pelas mortes ocorridas na chacina de janeiro de 2017, no complexo penitenciário Anísio Jobim, o compagem em Manaus, quando 56 detentos foram assassinados. E quem traz informações sobre esse caso ao vivo é a repórter Rosiane Chagas. Rosiane, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, você que está iniciando 2020 aí, também fazendo parte da nossa equipe. E fala pra gente o porquê que pediram então, fizeram esse pedido à Defensoria. Muito bom dia, Nádia, muito bom dia a todos que acompanham o Manhã no Ar nesse momento. Muito obrigada, viu? Olha só, a gente vai falar desse assunto sério agora, né? A Defensoria Pública do Estado entrou então com essa ação civil pública com pedido de eliminar, que é aquela medida com pedido de urgência, né? Contra o próprio Estado do Amazonas por conta dessas mortes que aconteceram naquele primeiro massacre, que foi lá no compagem, o complexo penitenciário Anísio Jobim, lá em 2017. Como você bem disse, nesse massacre morreram 56 detentos, nesse que foi um dos massacres mais violentos e também um dos maiores aí da história do Brasil, né? E o que a Defensoria Pública do Estado pede nessa ação civil pública? Pede uma indenização no valor de 50 mil reais para as famílias, mais pensão alimentícia para os filhos desses detentos, né? Foram mortos e também uma outra indenização de 2 milhões de reais, essa por danos morais coletivos. E aí a gente precisa lembrar que nessa época, né? Em que aconteceu esse massacre, o governador, era o governador José Mello, que foi cassado nessa mesma época. A Defensoria Pública do Estado tentou, né? Um acordo com o Estado que não teve sucesso e aí moveu essa ação, agora essa ação civil pública com pedido de eliminar. A gente lembra que no caso da pensão alimentícia para os filhos desses detentos, que foram mortos, ela é retroativa, ou seja, vale desde a data em que aconteceu o massacre, lá em 2017, até que os filhos desses detentos completem aí 24 anos de idade. Esse é um ponto muito polêmico, né? Que muita gente costuma não entender exatamente o porquê o Estado precisa pagar essas indenizações, mas a gente lembra que esses presos, eles estão sob a custódia do Estado, inclusive nessa ação civil pública, a Defensoria Pública do Estado pede que o Estado reconheça a responsabilidade, já que deveria ter impedido que esse massacre acontecesse. Rosi, obrigada pelas suas informações, lembrando a você de casa que foram mais de 17 horas de rebelião, onde 56 detentos morreram, né? No dia 1º de janeiro de 2017. E olha, essa ação que foi pedida aí pela Defensoria contra o Estado do Amazonas na época, quem era o governador era o José Melo, que foi cassado, como a Rosiane trouxe para a gente, ultrapassa o valor de 5 milhões de reais e a gente vai continuar acompanhando essa situação também aqui no programa. Qualquer novidade a gente traz para você que está em casa. E olha, um caso de maus tratos a animais chocou os moradores do bairro Lírio do Vale 2, na zona oeste da capital. Uma cadela foi estuprada por um homem de 38 anos, esse que está aparecendo aqui na sua tela. Isso aconteceu dentro do quintal do dono da cadela. O suspeito foi agredido pela população e preso pela polícia. O homem de 38 anos, identificado como Lucivaldo Almeida, foi preso por volta das 9 horas da manhã, aqui na Rua 5, no conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale 2, zona centro-oeste de Manaus. O homem é suspeito de abusar sexualmente de uma cadela que pertence a um pastor que mora naquela residência que fica nesse terreno, aqui nessa área da cidade. Esse pastor, que preferiu não gravar entrevista com a nossa equipe, chegou a relatar para os policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária, que durante a madrugada da cadela estava latindo bastante. Ele decidiu não checar porque não imaginava do que se tratava. Na manhã, por volta das 9 horas, o pastor já se deparou com o Lucivaldo em cima da cadela. Os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária, que reforçavam a segurança nessa área, conseguiram evitar que uma tragédia acontecesse. Isso porque o Lucivaldo estava sendo espancado pela população. Exatamente, o caso ilusitado, a situação que aconteceu aqui no Augusto Montenegro, a determinação do nosso comandante é a viatura dar prioridade ao Lírio do Vale, em conjunto Augusto Montenegro, e hoje não foi diferente. Fazíamos o patrulhamento quando se deparamos com essa ocorrência aí, né? O pastor aí informando que um camarada... Tinha uns populares, aliás, informaram que dentro dessa casa aí um camarada estava abusando de uma cadela. Já tinha fugido do local, né? Só que os populares aguentaram ele e lixaram ele. Nós chegamos no local, demos apoio para ele, levamos para o hospital, e posteriormente vai levar ele para a delegacia para apresentar ele do delegado. Uma situação aí meio que ilusitada. 27 anos de polícia na rua, nunca tinha visto esse tipo de situação, mas isso acontece. O que o Lucivaldo informou para vocês durante esse interrogatório? Ele confirmou que estava abusando da cadela? Ele, a princípio, não legou, né? Ele confirma que estava fazendo ato, que tem problema, que tomou remédio controlado, mas esse camarada é um perigo para a sociedade, né? Ele fica aí dando uma de doido, falou que tem um problema de atestado de loucura, mas não apresentou nenhum documento para a gente. A gente vai levar para o delegado e vai relatar o fato para ver se bota ele na cadeia, porque um camarada desse não tem que ficar solto, não. Foi uma cadela aí dentro, foi só a criança, as pessoas que tomam conta de sítio, isso é um perigo para a sociedade. E a cadela, como é que está? Está aí com o pastor na casa dela, ficou aí com o pastor. Não é cachorra de rua, tem dona, é bem tratada. O Lucivaldo, ele foi espancado aqui na Rua 5, moradores que souberam desse caso se depararam com ele. Ele foi atingido com várias pauladas, principalmente na região da cabeça. A polícia militar, quando passava aqui, já se deparou com o Lucivaldo bastante ferido, bastante machucado. Ele foi encaminhado para o SPA Juventina Dias, que fica na zona oeste da cidade. Depois foi levado para um outro hospital na zona leste. E ele deve ser encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. E olha, uma família passou por um susto ao voltar para casa após o recesso de fim de ano no bairro Jorge Teixeira, na zona leste. Tudo porque a residência foi invadida e furtada por um homem ainda não identificado. A ação foi flagrada por uma câmera de vigilância. Era por volta de 5 horas da manhã, aqui nessa residência, que fica na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. A família tinha saído para o interior. Eles foram curtir a virada de ano. E um suspeito, ainda não identificado, aproveitou que a residência estava sozinha para furtar alguns objetos. Todo o trajeto desse rapaz foi flagrado pelas câmeras de segurança aqui da casa. O suspeito de camisa azul pula este muro, desce e caminha pela entrada. Bastante tranquilo e cauteloso. Bem devagarzinho. Ele chegou aqui na entrada, que não tem uma porta, entrou na casa e avistou uma mochila vermelha. Nessa mochila tinham vários materiais, furadeira, chaves de fenda. Esse rapaz, então, pegou a mochila, colocou nas costas e saiu da residência como se tivesse pego algo que fosse seu, não é mesmo? Ele furtou a mochila, fez o mesmo trajeto para sair da casa e levou o bem dessa família. Quando eles voltaram das festas, o padrasto resolveu checar as imagens da câmera de segurança para verificar se estava tudo ok. Porém, ele sentiu falta da mochila e observou nas imagens feitas por essa câmera que um suspeito havia entrado na casa dele e furtado a mochila dos materiais. Só levou essa mochila. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Vocês têm alguma desconfiança de quem pode ser? Foi a primeira vez que aconteceu. Eu acho que a gente não conhece essa pessoa, a gente nunca viu, entendeu? Agora, ele entrou quando não tinha ninguém. Vocês acham que ele pode ter estado observando vocês por um tempo para saber onde vocês estariam? Vocês acreditam nisso? Talvez, porque ele foi direto lá, só entrou e foi rapidamente lá, entendeu? As imagens podem ajudar a encontrar esse suspeito. Se você tiver alguma informação a respeito deste homem ainda não identificado, entre em contato com a polícia através do 181 e 190. E mais uma vez, a gente reforça que não precisa se identificar. E agora a gente faz mais uma pausa nos nossos casos policiais para falar com você de casa. Vem aqui comigo que a gente vai mostrar ao vivo, porque são 6 horas e 35 minutos e muitas pessoas já estão acordando, né? Ligando então a sua TV e acompanhando a programação da TV A Crítica. Já iniciando sexta-feira, muito bem informado. E vamos para as mensagens de hoje. Olha só. Bom dia aqui do Porto de Manaus com o meu amor, esperando o melhor presente que Deus me deu. Minha filha que está chegando de Urucurituba. Um beijo para todos vocês que estão participando aí por meio do nosso aplicativo, né? A Crítica Play ou até mesmo pela internet. Boa recepção aí da sua filha, né? Tenho certeza que vai ser feito aquele almoço especial e uma programação bem diversificada, né? E diferenciada para recebê-la muito bem. Olha, mais uma mensagem aqui. Olá, bom dia. Bateria Show, meninos do bairro Morro. A todos um feliz ano novo e que venha o Carnaval. O Marcílio Soares do Morro da Liberdade, então, né? Muitas pessoas já sentem, né? Que o Carnaval está chegando já no início de dezembro. E alguns no finalzinho, muitos já estão nos preparativos, né? Então a gente está acompanhando o trabalho do pessoal aqui lá da bateria, né? Do bairro Morro da Liberdade. Todos acompanhando a programação da TV A Crítica. Obrigada pela participação de vocês. Um beijo especial para o Marcílio Soares, que mandou mensagem aqui pra gente. Olha, mais mensagens aqui. Bom dia, Nádia. Meu nome é Rony e essa é minha esposa, Tatiane. Já estamos ligados no Manhã no Ar. Um beijo pra você, Rony e pra Tatiane, que estão nos acompanhando aí desde cedo, né? Nesta sexta-feira. Muitos ainda estão acordando. Outros aproveitam pra acordar um pouquinho mais tarde. Mas mesmo assim, sempre estão ligadinhos aqui, independente do programa, né? Aqui na TV A Crítica. Temos mais mensagens? A gente pode mostrar? Já pode mostrar. Olha aqui. Bom dia a todos do Manhã no Ar. E um feliz ano novo pra todos. Estamos ligadinhos no Manhã. Juan, me chamo Nilmara e meu esposo Juan, aqui do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, participando aqui com a gente. Obrigada pra vocês, né? Pela participação e tirar um tempinho aí pra mandar essa mensagem de bom dia especial. Olha aqui. Mais um registro. Bom dia, ligada no programa Manhã no Ar, aqui do Coroado 3. É até um pouco mais próximo aqui da TV A Crítica, né? Um ótimo dia a todos os telespectadores do programa. Obrigada pela sua participação também. Olha aqui em cima. Bom dia. Feliz ano novo pra todos do Manhã no Ar. Feliz ano novo pra você também. Deus abençoe esse ano. Que todos possam alcançar suas metas e méritos planejados. A meta a ser conquistada esse ano é iniciar minha pós-graduação, construir minha casa e viver todos os dias aproveitando o máximo que posso da vida. Hoje estou retornando ao meu trabalho após ter tido 16 dias de férias. Deus continue abençoando o meu trabalho e os meus alunos. Forte abraço pra todos. Não colocou o nome nem de onde está nos assistindo, mas vai um forte abraço pra você também. Obrigada pela sua participação. E tenho certeza que muitas pessoas fizeram que nem você, que mandou essa mensagem. Colocaram aí no seu caderninho, né? Quais são as metas pra 2020. Alguns, pelo menos grande parte aí da população dos amazonenses, querem iniciar um estilo de vida mais saudável, fazer uma dieta. Mas você foi além disso, né? Pensando então como um todo e pensando na família também. E na educação, com certeza faz toda a diferença. Tenho certeza que vai dar tudo certo e que você vai conseguir alcançar as suas metas. Olha só, mais uma mensagem. Bom dia, amanhã no ar. Indo cuidar dessa coisa fofa, Luiz Gustavo. Um beijo pra você e para o Luiz Gustavo também. Lembrando que você de casa pode mandar sua mensagem 992-91-2167. E agora a gente continua com os nossos casos policiais. 14 anos após ser condenado pelo crime de atentado violento ao pudor no município de Itacoatiara, um homem foi preso aqui na capital. A polícia chegou até o homem após receber uma denúncia anônima informando que no bairro Cidade de Deus havia um criminoso escondido. Existe um bordão que diz mais ou menos o seguinte, quem vê cara não vê coração. Essa frase de efeito se aplica neste sujeito que você vê na imagem. Ele se chama Eliesio Barbosa da Silva, tem 32 anos de idade, saiu do município de Itacoatiara, se instalou na capital amazonense, morador do bairro Cidade de Deus, funcionário de uma empresa privada, carteira assinada. Mas não se engane com esta imagem de bom moço. Esse homem, no município em que ele residia, ele chegou a praticar um crime. Isso há praticamente 14 anos atrás, em 2006. Esse crime já nem existe mais, que é o atentado violento ao pudor, que hoje se transformou em importunação sexual. A justiça tarda, mas não falha. Os moradores ali do bairro Cidade de Deus fizeram uma denúncia à polícia civil, aos policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia, que começaram a investigar a vida pregressa desse sujeito. E descobriram que ele era um foragido da justiça, devia e não chegou a cumprir a pena. Os policiais foram até a casa dele no momento em que ele estava saindo para trabalhar. Delegado Ricardo Cunha, explica para a gente o que ele chegou a falar para os policiais. De imediato, ele negou esse fato. Perfeito. Ele alegou ser um antigo morador da cidade de Itacoatiara, mas alegou desconhecimento deste crime. Razão pela qual ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia para ser feita uma averiguação na sua vida pregressa. Foi a ocasião em que conseguimos verificar de pronto que existia um mandado de prisão em aberto, em desfavor dele. Este crime de atentado violento ao pudor, de um crime praticado em 2006, na cidade de Itacoatiara. Delegado, explica para a gente como é que esse homem estava levando essa vida aqui em Manaus, normalmente, como se não devesse nada à justiça. Perfeito. Ele disse que ele sabia que tinha sido investigado por este crime no passado, mas que, como a justiça não havia mais entrado em contato com ele, ele achou que esse era um processo que já havia sido arquivado. Mas não nos convenceu, porque, para ser condenado, ele teve que apresentar sua defesa, provavelmente ele participou de uma audiência, enfim, teve todo um trâmite jurídico até a sua condenação. Ele sabia, muito provavelmente, sim, do crime que estava respondendo e, muito provavelmente, também sabia dessa condenação. Ele veio para Manaus, passou a levar uma vida normal, digamos assim, arrumou emprego, estava residindo aqui na Cidade de Deus. Foi a ocasião que a população de bem, novamente, contribuiu com as investigações da Polícia Civil, fez a denúncia de que havia um foragido da cidade de Itacoatiara. Uma ocasião em que empreendemos todas as diligências e logramos êxito na sua captura. Delegado, como é que fica a situação desse sujeito a partir de agora, já que, segundo o senhor, segundo a Polícia Civil, o atentado violento ao pudor mudou de nome. Configura agora um outro crime. Mesmo assim, mesmo tendo mudado, ele vai responder por esse delito? Com certeza. Isso agora é irrelevante. Ele foi, na época dos fatos, este crime existia e é um crime sexual muito grave. Então, ele foi condenado por este crime e vai cumprir esta pena, vai responder pelos seus atos que aconteceram lá no passado. Isso é irrelevante. Ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia e, muito posteriormente, muito provavelmente, ele será recambiado para a cidade de Itacoatiara. E um homem de 31 anos foi preso, suspeito de estuprar as próprias enteadas. Segundo a Polícia, o crime aconteceu na casa em que ele morava com as vítimas. E, para saber mais detalhes sobre esse caso, a gente conversa ao vivo, mais uma vez, com a repórter May Chapiama. May, como é que a polícia ficou sabendo desses abusos? Muito bom dia para você, novamente. Pois é, Nádia. Bom dia para você, novamente. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Foi depois da mãe denunciar. E esse homem foi preso na noite desta quarta-feira, depois da mãe denunciar, suspeito de estuprar aí duas crianças, uma de seis e outra de oito anos de idade, que seriam enteadas dele. Segundo os relatos da mãe das vítimas à polícia, os abusos teriam acontecido na sexta-feira passada, 27 de dezembro, mas as crianças decidiram contar apenas no dia 1º, quarta-feira, foi quando a mãe decidiu denunciar. E esse homem foi preso pelos policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária. Esses abusos teriam acontecido na residência das vítimas, no bairro dos Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. Depois de ser preso, esse homem de 31 anos, que não teve o nome divulgado, justamente para preservar a integridade dessas duas crianças, ele foi trazido aqui para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Os policiais militares que fizeram a prisão desse homem conversaram com a nossa equipe e relataram mais informações sobre esse caso. Vamos acompanhar a entrevista? Foi no dia 27, as crianças relataram para ela que o suspeito pegou o seu órgão genital e colocou na boca das crianças. Logo após as crianças terem relatado, ela rapidamente acreditou que a criança não mente. E aí ela já acionou a polícia e a gente foi lá atender essa ocorrência. Pois é, Nádia, como você ouviu aí os relatos do policial militar, e ainda tem um detalhe, no momento que chegou aqui na Delegacia, a mãe ainda relatou à polícia que depois que as filhas contaram a ela sobre esses abusos, o que aconteceu? Esse homem ainda chegou a agredir essa mulher. Foi então que ele saiu aqui da Delegacia, também foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher no bairro do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, onde ele também foi autuado. Só que depois de ter aberto o inquérito policial, ele foi liberado para responder em liberdade. Que absurdo, hein, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. É verdade, May, que absurdo. A gente fica muito triste com essa notícia, já que ele pode fazer outras vítimas, né? Ou pode continuar abusando das enteadas aí, dependendo do que realmente acontecer aí em relação a ele e a mãe dessas crianças. Mas, May, muito obrigada pelas suas informações. Eu gostaria de falar com você de casa agora. Ontem nós mostramos o relógio da violência. Eu vou pedir até para a nossa direção já preparar aí para a gente também, para a gente avaliar como é que está a situação hoje. Já colocaram aqui no ar. Lembrando, gente, que esse relógio aqui está disponível para todo mundo acompanhar. Esses casos que nós estamos vendo aqui, que são atualizados aí a cada dois segundos, é de meia-noite até agora. São 6 horas e 47 minutos e até o momento são 14.237 casos de violência contra a mulher. E como eu falei ontem, não é só violência física, não. É violência moral, violência psicológica, é todo tipo de violência. E esses números só vão aumentando, porque isso aqui é apenas os casos que são registrados. Como, por exemplo, as vítimas vão nas delegacias, independente se seja especializada ou não, ou então fazem a denúncia por meio do telefone e aí o autor acaba sendo preso, ou em muitos casos ele acaba fugindo também. Então, esses casos podem ser bem maiores do que nós estamos acompanhando aqui. A gente tem o quê? 6,48 agora, 14.260 casos, 261. E eu aproveito para falar que uma pesquisa foi divulgada recentemente falando sobre estupro, o caso que nós estávamos acompanhando agora ao vivo com a repórter May Chapiama. Foram 66 mil casos registrados em 2018. Essa pesquisa foi realizada em conjunto com os órgãos de Secretaria de Segurança Pública e com o Ministério da Saúde. Aí você de casa deve estar pensando, mas Nádia, eu não tenho ideia do que significa esse número ou da proporção que ele toma. Aí eu falo para você que 66 mil. Ok, dividindo isso por dia, dá 180 casos de estupros registrados por dia. A pesquisa fala ainda que 84% das vítimas são do sexo feminino. E desse total, 54% tinham até 13 anos de idade. Essa pesquisa traz detalhadamente, então, a respeito do que aconteceu no ano de 2018, fazendo um comparativo com os outros anos aí. houve um aumento nesses casos registrados de agressão física, de estupro, mas houve uma redução em outros tipos de violência, como, por exemplo, o homicídio. Aí vamos analisar. Coloca aqui o relógio rapidinho para a gente, por favor, o relógio da violência. Aí a gente vai analisar agora por que esses números estão aumentando de feminicídio, de agressão, no caso, violência doméstica e até de estupro, porque as pessoas estão denunciando. Estão denunciando cada vez mais, porque essa aproximação com a polícia, e hoje existem inúmeros telefones para contato, facilita muito. Porque essa denúncia não é feita somente pelas vítimas, é feita também pelas pessoas que moram ao redor, por pessoas da própria família ou até vizinhos, que ali, ó, ficam atentos a qualquer movimentação estranha e vão denunciando esses casos. Subiu agora para 14.327, 28 agora. Lembrando que são 6 horas e 50 minutos, e esses casos são de meia-noite até agora. E são atualizados a cada dois segundos. Você de casa pode ter acesso a esse relógio da violência, está disponível na internet, é só você colocar lá. Viu? Qualquer informação ou atualização de casos de estupro e outros tipos de violência, a gente vai mostrando aqui para vocês. Só nesse pouquinho que eu estou falando aqui, acho que em um minuto mais ou menos, os casos só estão aumentando, porque as pessoas estão denunciando, as pessoas estão mais confiantes no trabalho da polícia e também da justiça. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pausa agora, relaxar, porque esse caso realmente causa uma revolta muito grande de todas as pessoas, como um todo da sociedade em geral. Para falar agora de trânsito. Afinal de contas, muitas pessoas estão voltando a suas atividades normais. E agora a gente vai acompanhar como está o trânsito em uma das avenidas principais aqui da cidade de Manaus. E quem está com a gente hoje é o nosso repórter cinematográfico que está pilotando o nosso drone, o Emerson Cardoso. Nós estamos na Avenida Constantino Nery, ao vivo para você que está em casa. A gente acompanha, inclusive, nesse momento, que está tranquilo, porque muitas pessoas ainda estão de folga. E a gente percebe isso até durante a madrugada também. A movimentação é bem baixa. Olha, tanto no sentido bairro-centro, como o centro-bairro está tranquilo. A gente está acompanhando, inclusive, os ônibus passando por aqui, né? Na sua viagem normal. Alguns carros ali na frente também não tem nenhuma retenção. Faixa azul funcionando tranquilamente. Muitos carros passando por lá. A gente está próximo à Arena da Amazônia, ao centro de convenções Vasco-Vasques. A gente vai, então, um pouquinho mais adiante. Será que a gente consegue pegar ali o cruzamento com a Pedro Teixeira para ver como é que está a situação nesse trecho aqui? Emerson Cardoso mostrando, então, para a gente agora, ao vivo. Olha, tem uma retenção aqui, tanto do lado direito como do esquerdo, mas é por conta do semáforo, tá bom? A gente percebe, olha, que os carros... São poucos carros que estão aguardando, então, né? Esperando o seu momento certo de passar. Mas não existe nenhum trânsito em toda a via, né? Ou pelo menos que a gente costuma ver ao longo dos dias no horário de pico nessa região. A gente aproveita agora para falar sobre o clima. Como estará o clima aqui em Manaus? Eu vou pedir para a nossa produção, então, colocar no ar se vai ter chuva, se vai ter muito sol, se o dia vai ser quente, como é que deve ficar o clima aqui na capital amazonense, apareceu na sua tela. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Olha, a sensação térmica é de 27 graus. E a probabilidade de chuva é de 80%. O sol, então, os raios, né? Devem ficar moderados e o pôr do sol deve acontecer às 5h50. Então, muita gente se planejando aí para curtir este fim de semana, não só aqui na capital, como também no interior do estado, em vários balneários. Olha, e a gente acompanha também nas imagens ao vivo que o céu está completamente limpo, as nuvens ali em cima, a probabilidade de chuva é 80%, mas a gente vai ver se esse clima muda, né? Porque aqui na capital amazonense é assim. Para quem está nos assistindo aí por meio do aplicativo ou por meio da internet, deve estar se perguntando, está sol agora, o dia está ensolarado, um céu lindo, mas daqui a pouquinho isso pode mudar, né? A gente acompanha muito isso aqui em Manaus. Então, qualquer novidade sobre o clima, a gente traz para você que está em casa, que está se planejando para curtir essa sexta-feira aí com família e amigos. Daqui a pouquinho a gente mostra de outro ponto da cidade como é que vai estar o trânsito aqui na capital amazonense. Eu aproveito, inclusive, para pedir a sua participação, você que está em casa, fala para a gente como é que está o clima aí no seu bairro, se está muito sol, se já tem um tempo nublado, se já começou a chover. Manda para a gente por meio do WhatsApp 992-91-2167. Emerson, obrigada pela sua participação, viu, aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o trânsito ao vivo. E olha, agora a gente continua com os nossos casos policiais, porque um homem suspeito de tráfico de drogas foi baleado no quadril após tentar fugir de uma abordagem policial no bairro Cidade de Deus. Um segundo suspeito conseguiu fugir. Um revólver calibre 38 e trouxinhas de drogas foram apreendidos. A prisão do Bruno dos Santos Souza, de 30 anos, aconteceu na Rua Dom Bosco, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade, mais especificamente em um hip-hop da Rua Dom Bosco. Tudo aconteceu enquanto os policiais militares da Força Tática faziam um patrulhamento de rotina ali pelo local. Eles receberam uma informação de que uma dupla estava fazendo tráfico de drogas nessa Rua Dom Bosco. Eles foram até o local e encontraram dois homens. Um conseguiu fugir, mas o outro foi preso pelos policiais. Nós recebemos a informação via telefone, né, de que ali no local, na Rua Dom Bosco, na área de Garapé, no hip-hop, estariam vários indivíduos reunidos e que estariam comercializando um entorpecente e possivelmente armados. As nossas equipes foram lá verificar a denúncia e quando chegou no local, deparou-se lá com os indivíduos da denúncia e tentaram empreender fuga das nossas equipes. No momento foi possível perceber com eles um com uma sacola e o outro carregando um volume na cintura. No momento que começaram a correr, esse indivíduo que carregava esse volume na cintura puxou e foi possível perceber que era uma arma de fogo. Nesse momento, enquanto ele corria, chegou a apontar a arma em direção dos nossos policiais, que revidaram ali uma possível agressão do infrator. Antes que ele viesse a ver um dos nossos policiais, já foi feita a ação vindo a atingi-lo no quadril. E o outro, quando ouviu o tiro, também abandonou as substâncias entorpecentes no chão. No dia dos fatos, nós reunimos a materialidade. Era uma arma calibre 38, com duas munições, duas intactas e uma deflagrada e aproximadamente 80 trouxinhas de substâncias aparentemente maconhas. O Bruno já é bastante conhecido da polícia porque ele tem uma ficha bastante extensa de vários crimes, não é mesmo, tenente? Por quais crimes ele já tem passagens pela polícia? O Bruno, com 30 anos de idade, já tem várias passagens pelo crime de tráfico de drogas, roubo, furto e invasão de domicílio também. E agora, a respeito desse outro suspeito, tenente, vocês devem continuar as buscas? Vai ficar a cargo da PC? Como é que vai prosseguir todo esse processo? O depoimento dos policiais, do infrator, foram colhidos. A partir disso, a Polícia Civil vai trabalhar na investigação sobre o crime do tráfico de drogas no local. E as nossas equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Força Tática, vão estar intensificando o policiamento na área, em fins de evitar que venham a se repetir novos crimes no local. Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito no centro da cidade. A viatura capotou na Avenida Epaminondas. Os policiais sofreram escoriações leves. O acidente foi registrado no início da manhã, aqui na Avenida Epaminondas, no centro de Manaus. Um sargento e um cabo, que estavam nesta viatura da 24ª Companhia Interativa Comunitária, estavam se deslocando para uma ocorrência nessa região da cidade. Uma mulher que teria feito uma denúncia, questionando sobre os filhos que estavam agressivos. No momento que os policiais passavam aqui pela Avenida Epaminondas, um veículo, aquela S10, que está no cruzamento da Ramos Ferreira, teria avançado o sinal e colidido com a viatura da Polícia Militar. O carro capotou e parou nesse trecho aqui da Avenida Epaminondas. Algumas pessoas que estavam passando e presenciaram esse acidente, ajudaram tanto o cabo quanto o sargento. Eles foram socorridos e levados para um hospital na zona leste da cidade, mais especificamente o João Lúcio. Eles sofreram escoriações leves. O Departamento de Polícia Técnico-Científica também foi acionado, esteve aqui e registrou a cena deste acidente. Nós conversamos com o supervisor de área da 24ª SICOM, que falou sobre o estado de saúde do sargento e do cabo da Polícia Militar. Os policiais estão, os dois estão sendo atendidos agora no João Lúcio. E, como eu falei, estão bem agora, graças a Deus, né? Houve um mal maior só para a viatura mesmo, que realmente ficou aí, talvez, não sirva para muita coisa agora, mas, enfim, o importante é que os policiais estão bem. O trânsito ficou bastante complicado aqui na Avenida Epaminondas, principalmente aqui no cruzamento que liga a Ramos Ferreira. A equipe do Manaus Trans também foi acionada, esteve aqui orientando os condutores. Já o motorista, aqui da S10, conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que não avançou o sinal. Eu estava no sinal parado, quando o sinal abriu, eu avancei normal, né? Quando abriu o sinal, eu avancei junto com outros veículos que estavam do meu lado. Aí a viatura veio com muita alta velocidade, não estava com a sirene ligada, ela não estava com a sirene ligada. E foi quando houve a colisão. E antes de irmos para o intervalo, eu convido você de casa a vir aqui comigo no telão para a gente mostrar que muitas pessoas já estão acompanhando a nossa programação e mandando aquela mensagem de bom dia especial. E muitos aproveitaram aí para mandar mensagem de Feliz Ano Novo, chegando mais mensagem aqui para a gente por meio do nosso WhatsApp. Se você ainda não mandou, mande a sua. Anota aí, 992-911-2167. Olha, mais mensagens. Bom dia, com sono ainda, mas ligada na crítica. Para ficar bem informada, obrigada pela sua participação e por nos permitir chegar na sua casa, levando muitas informações, tá bom? Olha, outro registro, bom dia, feliz ano novo, um plantão no hospital pronto-socorro 28 de agosto. Equipe das ambulâncias, um ótimo dia de trabalho para vocês, que seja tranquilo na medida do possível. Porque a gente sabe que a movimentação na cidade, pelo menos durante esses primeiros dias de janeiro, está mais calma, mais tranquila, que não aconteça nenhum acidente, nem nada, né? Que vocês consigam chegar até o final desse plantão com muita saúde, muita paz, tudo de bom para vocês e feliz ano novo. O pessoal que está nos acompanhando lá do pronto-socorro 28 de agosto, por meio do nosso aplicativo e também por meio da internet. Mais um registro, nossos telespectadores mirins estão acordando cedinho também, viu? Bom dia, eu e uma princesa já estamos ligadas no Manhã No Ar. Um beijo para você, você está linda hoje, obrigada pelo elogio, pela participação de vocês também. Esse sorriso, olha, esse registro muito lindo, que acaba trazendo energias positivas aí, né? Eu já disse isso para vocês, que vale a pena acordar cedo para estar juntinho com você que está em casa recebendo essas mensagens, tá bom? Tem mais mensagem aqui para a gente, olha só, bom dia, por favor, manda um alô para mim e para o meu Yuri. Viva no bairro Colônia Antônio Aleixo, beijos, um beijo para toda a família, inclusive para os nossos telespectadores pets também, que sempre nos acompanham, viu? Eu tenho duas lá em casa e elas ficam assim, ó, vidradinhas na TV, acompanhando e ficando bem informada. Olha só, o registro aqui, inclusive, ele está um pouquinho brabo, viu? Porque acordou cedo, mas daqui a pouquinho ele vai ficar mais alegre, porque tem a crítica aqui, depois do Manhã No Ar e diz assim, bom dia, aqui é César Levi, acorda cedo para ver o programa, manda um abraço para o nosso querido bairro São Jorge, que acompanha todos os dias esse programa maravilhoso. Eu morava no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus e tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que moram lá, viu? Ainda tem um pezinho lá que minha avó, meu avô estão por lá, meus tios, todo mundo da família, está ali, ó, todo mundo em família. Obrigada pela participação de vocês. Outro registro, bom dia a todos do Jornal Manhã No Ar e a todos da TV A Crítica. Deus continue abençoando todos vocês nos 362 dias restantes de 2020. Quem mandou para a gente foi o Eliseu Albuquerque, Armando Mendes. Inclusive, a gente estava fazendo a conta ontem, né, dos dias que faltavam aí, porque esse ano é bissexto, então não são 365 dias, são 366 dias que vocês vão acompanhar aí a programação da TV A Crítica. E olha, agora nós vamos para um intervalo muito rápido para mostrar para você de casa que daqui a pouquinho nós vamos trazer um balanço do primeiro ano de gestão do governo do Estado. O governador Wilson Lima apontou dificuldades, mas também destacou avanços. É já, já, não saia daí. São 7 horas e 8 minutos. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que sua manhã vai ser bem diferente, já começando informado aí, né, falando a respeito do que aconteceu na capital e também no interior do Estado. Mas a gente continua falando que o governo do Estado anunciou ontem, em uma coletiva, à imprensa, o balanço do primeiro ano de gestão. O governador do Amazonas, Wilson Lima, reconheceu dificuldades em 2019, mas apontou avanços nas novas medidas e mais controle das contas públicas em 2020. Uma economia de 370 milhões de reais. É como o governo do Amazonas encerra as contas públicas nos primeiros 365 dias da nova gestão. Segundo o balanço apresentado pelo governador Wilson Lima, isso é resultado das medidas de equilíbrio fiscal implantadas no início de 2019. E a gente está fazendo um levantamento para pagar tudo o que restou ainda de 2019 e continuar a negociação com aquilo que ficou do final de 2018. O para trás é algo que deve ser transformado em precatório e aí no momento em que se transforma em precatório, coloca para o orçamento seguinte. Mas hoje a gente tem controle e sabe de tudo o que está acontecendo no Estado. E a gente caminha para um processo de modernização para que a gente possa ter esse controle em tempo real. Entre os principais avanços apontados pelo governador estão o reajuste na remuneração de mais de 68 mil servidores, a convocação de aprovados no concurso da Seduc e da Suzã, além da promoção de mais de 3 mil policiais militares e 267 bombeiros. O governador anunciou também concursos públicos para 2021 e a convocação de novos concursados. Wilson Lima falou ainda sobre o pedido de impeachment protocolado por deputados da oposição na Assembleia Legislativa. Para ele, não existe embasamento jurídico para o pedido. Está muito claro que esse pedido trata-se de uma movimentação política, pedir para analisar juridicamente. Não há nenhum amparo legal, nenhum fundamento, as denúncias que foram apresentadas lá, nenhuma. Tem provas ou são infundadas. E mesmo que houvesse qualquer fundamento, nenhuma delas se encaixam na lei de responsabilidade, o que culminaria com um pedido de impeachment. E a nossa procuradoria está acompanhando essa situação. Na área da saúde, uma das mais sensíveis e que em 2019 enfrentou mais uma crise, o governo destacou um investimento de 2,6 bilhões de reais e a elevação do estoque de medicamentos. Para este ano, a intenção é evitar novas crises. Para isso, um reordenamento da pasta está previsto, além de novos investimentos. Os 45 milhões que a gente tem para investir na área da saúde vão ser destinados tanto nas maternidades, nos principais prontos-socorros aqui da capital, mas sobretudo num projeto que a gente tem chamado de regionalização da saúde. Na área da segurança pública, foi anunciado que esta semana vai ser divulgado o edital para escolher a nova empresa que vai administrar os presídios do Estado. O governo ainda comemorou a diminuição nos índices de violência. O destaque ficou para a redução de 9,1% no número de homicídios e de 30% nos latrocínios. Nós sabemos que ainda temos muitos problemas, muitos problemas, inclusive em questão de crime organizado. Mas nós vamos atacar cirurgicamente isso aí, de maneira que a gente possa dar um resultado melhor para a nossa população. Para os próximos três anos, o governo espera concluir a pavimentação da M070 e da M010. E a saúde é prioridade. Wilson garantiu ainda que não vai interferir nas eleições municipais deste ano. Eu estou muito preocupado em resolver os problemas da saúde. Esse é o meu problema principal, essa é a minha meta principal e eu vou continuar perseguindo esse objetivo. Com relação à eleição, no momento apropriado, o partido a qual eu pertenço irá se manifestar sobre isso. E a gente continua com a Rosiane Chagas. Só que agora, ao vivo, para falar que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, o Seduque está contratando, na verdade, abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de mais de 700 professores temporários para a educação indígena no interior do estado. A gente então vai falar com ela ao vivo. Rosiane, até quando vão as inscrições? Bom dia para você novamente. Oi, Nádia. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Olha, as inscrições vão até a próxima terça-feira, dia 7. Você disse aí mais de 700 vagas. A gente tem aqui o número preciso. São 716 vagas para esses professores temporários de educação indígena no interior do Amazonas. E o que essas pessoas precisam ter para concorrer a esse processo seletivo? Claro, precisa ter a formação acadêmica e essa formação aí são em várias áreas, como biologia, história, geografia, também precisa ter noções de cultura indígena. E aí as vagas são, claro, para primeiro ao nono ano do ensino fundamental em vários municípios do interior do Amazonas. E a gente tem aqui alguns para listar, inclusive, município de Amaturá, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Maués, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipichuna, Itacoatiara, Jutai, Manicoré, Maués, Nhamundá, Pauini, Santo Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga e também para o município de Uarini. E aí as pessoas podem fazer a inscrição por dois sites, viu? Pode acessar aí, olha só, o educação.am.gov.br e barra processo, traço seletivo, traço simplificado, traço PSC, traço 2019, tem também o concursoscopec.com.br. Pode acessar aí esses dois sites, fazer a inscrição, você que se encaixa aí, tem alguma dessas formações. A gente sabe que a maioria desses municípios que eu falei agora há pouco, são municípios que ficam distante aqui da capital, né? Tem uma dificuldade muito maior para conseguir profissional qualificado para atuar nesses municípios, mas essas pessoas que estão querendo aí conseguir essa vaga temporária, a gente salienta que são muitas vagas, né? 716 vagas. Essa é uma boa oportunidade, então vai aí, entra na internet, a gente não tem aqui a informação da remuneração salarial, né? Para esses cargos, mas a pessoa pode entrar nesses sites que a gente falou agora há pouco, fazer a sua inscrição e lá também acessar esse edital desse processo seletivo que vai aí, né? Escolher esses professores para atuarem na educação indígena no interior do Amazonas, nesses municípios. Então, só para a gente encerrar aqui, vamos falar mais uma vez o site para o pessoal acessar, concursoscopec.com.br e também o educação.am.gov.br, barra, né? Processo, traço seletivo, traço simplificado, traço PSC, traço 2019. Acesse, essa é uma boa oportunidade, tem gente que tem até a formação acadêmica, né, Nádia? Mas aí não consegue um emprego, quem sabe essa não é a oportunidade. É verdade, Rose. Muito obrigada pela sua participação. A gente volta a conversar ainda nesta edição e desde ontem a gente está falando de oportunidade, né? E a importância das pessoas procurarem um diferencial, uma qualificação para atender essas vagas. Nesse caso, a gente está falando especificamente desse processo seletivo que vai atender o interior do estado. Na maior parte, aí são cidades distantes da capital amazonense, mas lembrando que você deve acessar o site, são dois, para mais informações e para você ter informações também a respeito da remuneração, como a Rose disse, né? Qualquer novidade a gente traz para você que está em casa. Inclusive está aparecendo na sua tela os sites onde estarão aí todas as informações e o que é necessário para fazer então o cadastro e concorrer a uma das 716 vagas para professores temporários que devem atender o interior do estado. Olha, e se você recebe o Bolsa Família, fique atento, porque foi divulgado o calendário de pagamento do benefício para o ano de 2020. Neste mês, o pagamento do benefício inicia no próximo dia 20, para famílias com o número de identificação social que termina em 1. Quem tem cartão com o final 2 pode fazer o saque já no segundo dia e assim por diante até o dia 31. O número vem impresso no cartão do programa. O calendário completo está disponível no site da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social. O programa atende famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa e de pobreza com renda entre R$ 89,00 e R$ 178,00. E agora vamos conhecer a Associação de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, que funciona desde 2005 e que, segundo a presidente, não possui nenhum apoio dos órgãos públicos. Hoje, a casa passa por dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Após um momento difícil com o filho, que tem paralisia cerebral, Maria Dias resolveu transformar sua casa em um centro de atendimento. A Associação de Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiências Especiais, a AAPPNE, vem atendendo dezenas de deficientes desde 2005 e tem contado com o apoio de diversos especialistas. De lá para cá, a gente tem tentado se virar nos 30, sobreviver, porque a gente tem resultados, a gente tem pessoas reescrevendo suas histórias de vida, pessoas que não sonhavam, não sabiam que eram capazes de realizar algo, não só para a sociedade, para si próprio, né? Porque aqui é uma fábrica de autoestima, dizer assim, você pode, você é capaz. Logo aqui na entrada da sede da Associação, a gente dá de cara com esse grande painel que tem os principais acontecimentos, as iniciativas aqui da coordenadoria da Associação. Aqui nessa mesa estão expostos os troféus de reconhecimento e ao lado dos troféus estão essas diversas medalhas que foram conquistadas pelo Jean, que é filho da Maria, coordenador aqui da Associação. Aqui a gente pode ver diversas fotos de todo o início dessa história. Muitas dessas pessoas continuam sendo atendidas aqui na associação. Já aqui no meio tem esse grande painel que mostram as pessoas que se destacaram. Muitas dessas pessoas enfrentaram diversas dificuldades no início de toda a carreira, mas hoje fizeram faculdade e até pós-graduação. Eu queria algo que envolvesse a educação inclusiva, voltada para a educação especial. Foi quando eu encontrei a psicopedagogia e a educação inclusiva. Aí mergulhei nessa pós e concluí agora. Quando seu filho nasceu, os médicos lhe informaram que ele não poderia andar ou desenvolver atividades físicas. Jean cresceu e com muito apoio tornou-se campeão de natação em competições nacionais e internacionais. O mais importante foi o Mundial, porque o único amazonense indo para a seleção brasileira. E na hora que eu tirei 14 países para trás, principalmente nos Estados Unidos, que são férias, foi um presente de Natal, Ano Novo. E eu sou americano, que conquistei para o Amazonas. E você imaginava que poderia chegar tão longe na natação? Eu sou um monte de Deus, porque ele que mandou um caminho para seguir pelo esporte. Porque assim, como minha mãe falou agora, ninguém com o médico falava que não ia andar, não ia falar. E hoje estou cheio de medalha e também estou em preparação para o Norte-Nordeste. Quando questionada sobre a importância do projeto em sua vida, Maria se emociona. Tudo. Minha vida. As lágrimas de Maria não são em vão. Em meio a tantas conquistas, a instituição não recebe apoio financeiro de órgãos públicos. A sede da associação, que pertence a outros dois donos, está com contas de luz, água e PTU atrasadas. Esse espaço que nós estamos é um espaço cedido de três herdeiros, eu sou uma das herdeiras. Mas a gente descobriu que aqui tem dívidas. Dívida de PTU, dívida de água, dívida de luz. E a gente está fazendo uma campanha. Porque a partir do momento, se a gente conseguir arrecadar o valor da dívida, aí eu vou conversar com meus irmãos e assim, me dá um tempo que eu compro a parte de vocês, porque a gente precisa desse espaço. E a gente tem resultados. Agora, só que esses resultados, eles precisam de apoio. Porque eles precisam de alimentação, precisam do combustível para colocar no carro, para fazer o translado de um lado para o outro. E tudo isso requer a grana, né? Hoje, ela pede ajuda para manter o lugar e continuar atendendo aos deficientes, que ela chama de filhos. A associação tem a missão de proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas com deficiências, através de orientação em busca de tratamento, prevenção, educação, reabilicação e, principalmente, inclusão. A instituição funciona na rua Rio e Sá, número 28, no Conjunto Vieira Alves. Quem puder ajudar, é só entrar em contato por meio do telefone 988-55-5516. Vai fazer muita diferença. E a gente aproveita para falar com você que está em casa, nos acompanhando também por meio do Facebook. Vem aqui comigo que a gente vai mostrar como é que está aí a mobilização, né? A participação de todos aqui no nosso Facebook, inclusive, apareceu aqui uma foto minha, muitas pessoas já dando bom dia, bom dia com um cafezinho ali na mão, né? O sorriso, linda morena do Amazonas, obrigada, Sérgio Repolho. Muito bom dia, todos aí acordando e ficando muito bem informados. Então, você de casa tem mais um canal de comunicação para falar com a nossa equipe, falar o que você está achando do nosso programa, mandar aquele bom dia, aquela mensagem especial falando como está o clima aí no seu bairro, na sua comunidade ou então em outras cidades aqui do nosso imenso Amazonas. Participe é facebook.com.br amanhã no ar e já vai estar aqui minha foto com os comentários de vocês, tá bom? E agora a gente muda de assunto e fala ao vivo, volta a falar ao vivo com a repórter Rosiane Chagas para dar informações sobre o IPVA. As guias referentes ao imposto já estão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda do Amazonas, a Cefaz. Rose, dívidas, perdão. Rose, fala para a gente aí onde estão disponíveis essas informações que muitas pessoas já se preocupam em pagar esse IPVA, né? Exatamente, Nádia. Bom dia mais uma vez. Início do ano, né? Aquele início do ano que sempre ali tem muitas contas para pagar. Uma delas é o IPVA, então essas guias para o pagamento estão disponíveis no site da Cefaz, que é o cefaz.am.gov.br. Quem é dono de veículo automotivo já pode entrar no site da Cefaz, tirar essa guia aí para fazer o pagamento. Olha, aqui no Amazonas são mais de cerca de 650 veículos que devem fazer esse pagamento do IPVA. A expectativa, claro, da Secretaria de Fazenda é de conseguir uma receita de mais de 300 milhões de reais. E aqui a notícia boa é a seguinte, que aquele bom condutor pode ter um desconto no pagamento desse imposto. Esse desconto vai de 5% a 10%. Se ele não tiver aí nenhuma multa durante esse período do ano, ele pode conseguir, então, esse bom desconto. E essa é uma boa oportunidade para quitar dívidas também. É preciso entrar lá no site da Cefaz, esse que a gente listou agora há pouco, cefaz.am.gov.br. Paga tudo direitinho, já começa, principalmente aquele bom condutor, já aproveita esse desconto também que vai de 5% a 10% para começar o ano sem dívidas, com tudo quitado para rodar pela cidade, que isso é que é importante, né, Nádia? É verdade, viu, Rose? Inclusive, após finalizar o programa às 8h30, eu estarei lá no site consultando para aproveitar esse desconto. Obrigada, Rose, pelas suas informações e pela sua participação nesta edição de sexta-feira. A gente volta a se encontrar aí na programação da TV Acrítica, viu? E olha, agora a gente muda de assunto para falar que vários produtos que foram deixados ou barrados pela fiscalização da Receita Federal vão a leilão online no próximo dia 13 desse mês. Algumas dessas mercadorias foram apreendidas na alfândega do Porto de Manaus e já estão disponíveis para empresas e pessoas que quiserem consultar os valores dos lotes. São mais de 150 lotes de mercadoria entre eletrônicos e produtos de beleza, por exemplo. No site da Receita Federal, é possível ver as fotos do que vai ser leiloado, mas até o dia 10 de janeiro, os interessados nos produtos de Manaus podem examinar as mercadorias nos depósitos do porto da cidade. Os endereços desses locais também estão disponíveis na internet. O leilão tem mercadorias de todos os estados da região norte, com exceção de Tocantins. A pessoa física ou empresa que conseguir arrematar um lote precisa ir direto até a unidade onde o material está em até 30 dias para fazer o resgate. Muito importante que a pessoa ou a empresa interessada, ela entre no site da Receita, busque as informações que têm todas explicadas como participar, precisa inicialmente ter o certificado digital e, nesse momento, ela verifica o interesse dela, as oportunidades que ela tem, mas alguns lotes são especificamente para pessoas jurídicas. Outro já pode participar pessoa física e jurídica. Os lances iniciais vão até 60 mil reais. O lote mais caro está em Manaus e inclui produtos como celular e componentes eletrônicos. As propostas podem ser feitas a partir do dia 13 deste mês. Dia 14 sai o resultado. A gente volta com as nossas ocorrências policiais. Uma operação do DENAR, que, em parceria com o Grupo Fera, conseguiu tirar de circulação 80 quilos de drogas que seriam distribuídas aqui em Manaus. E sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o Mey Chapiama. Mey, conta para a gente onde esse material estava, como é que ele foi apreendido? Pois é, Nádia. Essa operação aconteceu nos dias 29 e 30 de dezembro, nos municípios de Anori e Mana Capuru. O objetivo dessa operação é coibir o transporte de entorpecentes através do Rio Negro em embarcações que tinham como destino a capital amazonense. No primeiro dia de operação, uma embarcação foi abordada, onde, com a ajuda do Cão Odin, os policiais encontraram três malas que estavam escondidas nesta embarcação com aproximadamente 20 quilos de maconha do tipo skunk. As responsáveis por esse material ilícito eram três mulheres identificadas como Janaína de Lima Dourado, de 26 anos, a Jéssica Cunha da Costa, de 27, e Jussiane de Souza Pereira, de 22 anos. Já no segundo dia de operação, os policiais abordaram uma embarcação lá no município de Manacapuru, onde encontraram aproximadamente 60 quilos de entorpecentes também em uma embarcação. E o responsável também foi preso, identificado como William Batista, de 23 anos. A nossa equipe conversou com o delegado do DENARC, o doutor Paulo Mavignier, que falou mais sobre essa operação e também sobre essas apreensões de 80 quilos de entorpecentes. Vamos acompanhar? 90% da droga que chega em Manaus, ela vem pela via fluvial, ou seja, normalmente pelas rotas do Solimões, do Japurá ou do Rio Issa. O que a gente percebe também é que para fugir de grandes perdas, eles colocam a droga em grande quantidade em um município muito próximo da fronteira e vem fracionando de 20, 30 quilos, mandando em barcos de recreio e lanchas de ajato. Mas mesmo assim, a gente vem fazendo as apreensões, como posso citar essa que nós fizemos agora, onde nós aprendemos ali em Manacapuru, 60 quilos que vinham dentro de um ar-condicionado vertical, e também aprendemos ali no ajato, nas imediações do município de Anuri, onde pegamos três mulas com 20 quilos. Pois é, Nádia, como você ouviu aí os relatos do delegado do DENARC, essas três mulheres foram encaminhadas para a delegacia do município de Anuri, já o Williams foi encaminhado para a delegacia do município de Manacapuru. Todos eles foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e também associação para o tráfico e vão ficar à disposição da justiça. Nádia. Obrigada, May, pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E a gente agora vai para um rápido intervalo, mas na volta vamos falar um pouco da culinária gaúcha, o bom e tradicional churrasco e as bebidas típicas do sul do país, como chimarrão. Você vai conferir tudo isso no quadro Roteiro do Dia. São 7 horas e 31 minutos. Nós voltamos já. O bom e tradicional churrasco é referência da culinária do sul do país. E em Manaus há vários restaurantes especializados nessa iguaria. Inclusive, também é possível encontrar por aqui bebidas típicas da região, como chimarrão. Confira no nosso quadro Roteiro do Dia. O churrasco é uma das principais marcas da cultura gaúcha, mas tem também o chimarrão, o tereré. Com origem em terras remotas dos Pampas, a carne na brasa, ao estilo do Rio Grande do Sul, ganhou o resto do país. Neste restaurante em Manaus, é possível encontrar mais de 20 tipos de carnes. Aqui nós são mais solicitadas. São a picanha, o baby beef, o bife ancho e os cortes mais nobres. E batizado de farro pilha, uma das revoltas mais conhecidas do país e que leva o nome da terceira maior cidade da região metropolitana da Serra Gaúcha, este drink faz sucesso na casa. O farro pilha é uma criação nossa, que criamos aqui. Por ser um restaurante gaúcho, nós criamos alguns drinks que pudessem ter alguma coisa a ver com o gaúcho. Então a gente criou o farro pilha, que é a base de vodka, licor 43 e o melaço de maracujá. Na churrascaria, é possível experimentar todas as carnes em um rodízio. O espaço fica localizado na rua Teresina 568, no Adrianópolis, e funciona de segunda a sábado para almoço e jantar, e aos domingos somente para almoço. Neste outro estabelecimento, são mais de 40 variedades de erva mate. Tem também copos, guampas, bombas de diversos tipos e acessórios em couro para quem curte um chimarrão ou tereré, bebidas símbolos da cultura gaúcha, servidas em cuias, mas consumidas de maneiras distintas. O chimarrão, você coloca a erva mate do chimarrão, que ela é bem fina, coloca-se a bomba, faz um buraco pequeno, onde você vai colocar água quente. O tereré também segue mais ou menos a mesma dinâmica. Você coloca mais ou menos na metade da guampa, ou da cuia, e aí você vira ela e coloca a bomba no seu quentinho, voltou, é só colocar água gelada. É bem simples. E se engana quem pensa que aqui só frequentam pessoas do sul. O Wellington, por exemplo, é acriano, e montou um empório em Manaus por justamente sentir falta da bebida bastante consumida do Acre. Em 2014 eu estive em Manaus por três meses e trouxe apenas uma erva do Acre. E quando ela acabou, eu procurei erva, procurei em vários locais e não me encontrei. Inclusive, achei até estranho, porque eu digo, olha, um lugar tão quente que não tem o tereré, que é uma bebida gelada, bem propícia para ambientes quentes. Como eu estou ainda nesse nível iniciante, eu vou tomar o tereré com suco de limão. Vou descrever aqui o gosto para vocês. É mais ou menos parecido com o suco de abacaxi com gengibre. Bem gostoso. Mas como eu gosto de um desafio, e já que o tereré está ali também à minha disposição, eu vou provar o só com água. Esse aí é o nível hard, viu? O nível mais acima. Mas eu acho que eu vou gostar também. Obrigada. Gostoso também. Tem um gosto meio de menta, hortelã, né? Muito bom. Recomendo o tereré. Se você também quiser experimentar, o empório está em dois endereços. Avenida Torquato Tapajós, número 5580, Bairro da Paz. E na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade. O local fica aberto de segunda a sábado, de 9h às 20h. Que dica bacana, né? Muitas pessoas, inclusive, estão que nem eu, com água na boca, com fome. São 7 horas e 41 minutos. E já pensando no almoço, uma ótima pedida, então, para os amantes da culinária gaúcha. Vários lugares especializados aqui em Manaus. E agora vamos fazer o seguinte, saber como está o trânsito aqui na capital amazonense. Dessa vez, na zona leste de Manaus, ao vivo, para você que está em casa. Por isso, a gente vai aqui para o nosso telão, porque a gente está na Alameda Cosme Ferreira, quase chegando aqui na bola do coroado. Movimentação intensa. A gente sabe que esse trecho, principalmente, para quem vem pela Alameda Cosme Ferreira, encontrando ali, com o finalzinho da Avenida das Torres, acaba entrando nesse local, ainda é uma bifurcação que fica bem mais estreita e tem um trânsito aí intenso. Mas, por enquanto, a movimentação é bastante tranquila. É o que a gente percebe que o trânsito está fluindo normalmente. Lembrando que esse sentido é centro-bairro, indo ali, então, para a Avenida Efigênio Salles, ou até mesmo passando aqui na frente da TV Crítica, na Avenida André Araújo, ou pegando a Rodrigo Otávio. Olha, o finalzinho, então, da Alameda Cosme Ferreira, encontrando com a bola do coroado, existe uma retenção, mas é mínima, viu, gente? É apenas as pessoas aguardando, então, os condutores, né, para passar, pegar a sua vez aí e seguir viagem. Zona Leste de Manaus, então, mostrando para você que está em casa. E olha, quem passa por cima está tranquilo, muito tranquilo, inclusive nenhum veículo passando aí, chegando o primeiro, então, seguindo viagem ou pela Rodrigo Otávio ou, então, indo para a Zona Leste de Manaus. A movimentação também na bola é bastante tranquila. As pessoas que estão seguindo viagem pela Rodrigo Otávio também é bastante tranquila. Não há nenhuma retenção. Vamos um pouquinho mais para lá. Será que a gente pode mostrar a Avenida André Araújo? Como é que está agora? A gente sabe que o trânsito em horário de pico é bastante intenso. Há uma retenção muito grande, né? Principalmente para chegar na bola, onde encontra aí com várias vias principais. Então, seguindo viagem aqui, tanto sentido bairro centro como sentido centro-bairro, está tranquilo, pelo menos nesse horário, né? São 7 horas e 43 minutos. A gente sabe que nessa primeira semana muitas pessoas ainda estão de folga, de férias. Então, isso diminui consequentemente, né? As pessoas que andam aí pelas ruas de Manaus. E o trânsito fica realmente mais tranquilo. Seguindo viagem, então, olha, quase passando em cima aí da TVA Crítica, a gente percebe que a movimentação continua fluindo, né? O trânsito continua fluindo por toda a via. Bastante tranquila. Mais tranquila, inclusive, no sentido centro-bairro, do que bairro centro. Então, essas foram as nossas informações. Agora, a gente pode falar do clima para as pessoas que chegaram agora, como é que deve estar o clima na capital amazonense. Muitas mensagens chegando, perguntando a respeito disso, porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Ensolarado aqui em Manaus o nosso dia, né? Mas tem uma possibilidade de chuva de 80%. Que dia lindo! Eu já estou inspirada para sair daqui e aproveitar essa sexta-feira. Será que a gente vai ter muita movimentação aí na Praia da Ponta Negra, nos balneários aqui da capital? Gente, olha que lindo essa região aqui, ó. Onde há uma área de mata bem grande, área de preservação permanente, tenho certeza disso. Ali é o fundo, o Rio Negro. Aqui, ó, a gente já pega um pouquinho ali da parte de residências, né? e comércios aqui em Manaus, ali no Coroado, então, na Rodrigo Otávio. Mas tenho certeza que muitas pessoas estão se planejando após acompanhar essas informações ao vivo. Quem pilota hoje pra gente é Emerson Cardoso, que deve permanecer nesse mês de janeiro. Emerson, obrigada pela sua participação, viu? E agora a gente segue aqui no programa falando de esporte, ou melhor, futebol. O Nacional ontem em Rio Claro, último treino antes da estreia na Copa São Paulo. O time sub-19 do Leão da Vila fez um trabalho de posicionamento e também de chutes a gol. Hoje, o time encara o Paraná Clube às 6h15 da noite no estádio Benedito Castellani. A partida vai ser transmitida pela Federação Paulista. A competição de base é considerada a mais importante do país. Lembrando que na próxima segunda-feira o Nacional enfrenta o Velho Clube no dia 9. E pela frente tem como adversário o Red Bull Brasil. E a gente continua acompanhando o esporte aqui. Agora a gente fala de economia. Como estratégia para diminuir o endividamento das famílias no Brasil, o governo federal limitou os juros do cheque especial. A partir da próxima segunda-feira os bancos não vão poder cobrar mais do que 8% ao mês. Ele é uma das alternativas mais fáceis na hora de conseguir dinheiro extra através das agências bancárias. E não existe quem já não tenha usado ao menos uma vez na vida. Se tiver uma necessidade eu vou poder utilizá-la, mas faz muito tempo que eu não preciso usar. É, estamos falando do cheque especial. Uma modalidade de crédito pré-aprovada pelos bancos. Segundo o SPC Brasil, uma a cada quatro pessoas no país já precisou recorrer ao dinheiro. O grande problema desse crédito facilitado oferecido pelos bancos são os juros embutidos nele. O cheque especial tem hoje a taxa mais elevada do mercado. Isso acontece porque o risco de inadimplência ainda é muito alto aqui no Brasil. Por isso, o Conselho Monetário Nacional decidiu interferir e limitou a taxa do cheque especial para 8% ao mês. Só no mês de novembro de 2019 os juros do cheque especial chegaram a 12,4% ao mês o que equivale a incríveis 306,6% no acumulado do ano. E para ter uma ideia de onde essa taxa exorbitante vai parar, se uma dívida desse crédito não for paga em 12 meses, por exemplo, o valor dela chega a quadruplicar. Segundo este economista, a medida do governo federal é uma estratégia para tentar reduzir o endividamento. Porque o grau de endividamento no país está muito elevado. Então, um terço das famílias estão endividadas. No entanto, o governo quer baixar esse juros porque não tem razão. Veja, em novembro o cheque especial fechou com um juros de 12% ao mês. Enquanto a Selic, que é a taxa referencial de juros do país oficial, está em 4,5% ao ano. Então, é um juro abusivo. Você não tem condições de pagar. Apesar do limite imposto pelo Conselho Monetário Nacional, os bancos estão autorizados a cobrar tarifas de quem tem um limite de cheque especial acima de R$ 500. É uma forma de compensar parte da queda nos juros. Por isso, tem gente que prefere se manter bem longe dessa modalidade de crédito. Altíssimo, nem vale a pena. Eu não acho que vale a pena pegar o crédito. Você é cuidadosa com isso, prefere? Tem que ter cuidado, né? Tem que precaver. E essa é mesmo a melhor atitude. O especialista lembra que o cheque especial é como uma válvula de escape que deve ser acionada apenas quando não houver alternativa. A dica é evite utilizar o cheque especial. O uso do cartão de crédito é um dos melhores meios de pagamento, mas não parcele nem deixe no rotativo. Tente fazer um planejamento para você pagar de uma vez só aquela fatura para não virar aquela bola de neve porque realizar o sonho é o desejo de todo mundo, mas tornar esse sonho um pesadelo é que nós devemos evitar. Depois dessas dicas fundamentais para que a gente possa ficar sempre ali no verde ao longo do ano, eu falo com você que está em casa ao vivo por meio das nossas redes sociais e mensagens no WhatsApp. Já estou aqui conectada com você que está em casa. A gente vai aqui para o nosso telão para mostrar ao vivo as participações. Primeira mensagem, bom dia, Nádia! Já ligada nas notícias do Manhã no Ar que é a nossa sexta-feira seja de paz. Quem mandou mensagem para a gente foi a Gilda do Manoa. Gilda, um grande beijo para você e para toda a sua família. Mais mensagem, bom dia, meu nome é Alessandro, falo de Belém do Pará, assista a programação da TV A Crítica pela internet. Queria mandar um abraço para os meus tios que moram aí em Manaus, o Emanuel e o Marcos Lopes. Alessandro, muito obrigada pela sua participação, um beijo especial aí, recheado de coisas boas para Belém do Pará, eu que amo muito essa cidade e olha, eu falo para você que tem novidade, mas eu não posso contar, tá bom? Continue acompanhando a nossa programação. Olha, bom dia, Gutenberg, aqui do, eu acho que é Pronto Socorro da Criança na Zona Oeste, aqui do Raio X, olha, nos acompanhando por meio do aplicativo e pela internet, obrigada pela sua participação, ótimo dia de trabalho para você e para todos os seus colegas aí que atuam na área da saúde. Mais uma mensagem, olá, bom dia, meu nome é Josiane, moro no Santa Telvina, quero desejar a todos vocês aí um excelente final de semana, que Deus nos guie e nos abençoe. Eu sempre acordo cedo e já fico ligada nas notícias do Manhã No Ar. A gente tem mais mensagens. Olha, bom dia, trabalho com aplicativo e só vou trabalhar depois do Manhã No Ar. Obrigada pela sua participação, ele que está nos acompanhando aí antes de ir para o trabalho, que seja um dia repleto de coisas boas para você e para a sua família. Mais mensagens, a Ionar Vilena, bom dia, Nádia, que Deus abençoe todos vocês no Manhã No Ar. Ela mandou, inclusive, mensagem pela nossa página no Facebook. Muitas pessoas estão participando, obrigada desde já a todos. Mais mensagens, nossos telespectadores mirins estão chegando aos poucos. Bom dia, Manhã No Ar, olha quem está esperando a crítica aqui, diz um beijo para você muito especial. Continua aí assistindo o nosso programa e daqui a pouquinho chega na sua tela o Acrítica Kids trazendo aí muitas aventuras, né? Aqui, mais uma mensagem, bom dia, manda um abraço aqui no Terra Nova. Sou o Jonatas Almeida, um beijo e um abraço bem apertado para todos do Terra Nova que nos acompanham diariamente. Lembrando que você pode continuar mandando as suas mensagens por meio do nosso WhatsApp, 992-911-2167. As mensagens estão chegando inclusive a todo momento. E olha, depois do intervalo a gente traz para você uma reportagem especial. Músicos criam com elementos da floresta instrumentos únicos que reproduzem sonhos da Amazônia. É logo mais, são 7 horas e 53 minutos. Não saia daí, nós voltamos já. São 7 horas e 58 minutos, já estamos de volta ao vivo pela tela da TV Acrítica com o Manhã no Ar e a gente já volta falando ao vivo com a repórter May Chapiama, ela que vai trazer as ocorrências, mais ocorrências policiais. May, parece que a polícia recebeu uma denúncia. Quais foram as ocorrências? Fala aí pra gente. Bom dia pra você novamente. Pois é, Nádia, era por volta da meia-noite quando os policiais da Força Tática receberam uma denúncia anônima através do Linha Direta que informava que na rua Eugênio Castro em uma residência lá no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, havia chegado uma considerável quantidade de entorpecentes que abasteceria as bocas de fumo ali do bairro e que vários homens estariam armados fazendo a segurança desses entorpecentes. Rapidamente, os policiais da Força Tática se deslocaram até o local e chegando lá, eles se depararam com esses homens armados que no momento que avistaram a chegada dos policiais foram, revidaram aí com tiros. os policiais da Força Tática não tiveram outra escolha a não ser revidar a injusta agressão. No momento que os policiais revidaram os tiros desses suspeitos, eles fugiram ali do local, abandonaram o revólver calibre 38 com três munições deflagradas. Aí foi quando os policiais se deslocaram até a residência lá na rua Eugênio Castro e chegando na residência eles encontraram em uma mala de viagem 38 tabletes de oxi. Esse material juntamente com o revólver calibre 38 foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia também na Zona Oeste de Manaus. Os policiais da Força Tática ainda chegaram a fazer buscas por esses suspeitos mas eles não foram localizados. Agora a polícia investiga quem são esses homens que estavam fazendo a proteção, a segurança sair dessas drogas na rua Eugênio Castro no bairro Nova Esperança. Viu, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. Bem, mas parece que além dessa de drogas no bairro Nova Esperança houve mais uma ocorrência registrada no bairro São Francisco. Quais são as informações que você tem a respeito desse caso? Pois é, Nádia. Já por volta de 2h30 da madrugada desta sexta-feira os policiais da Força Tática estavam realizando um patrulhamento de rotina ali no bairro São Francisco quando eles foram abordados por um homem não identificado que informou que na rua Arthur Cruz haviam homens que estariam comercializando entorpecentes. Foi quando os policiais da Força Tática se deslocaram até a rua Arthur Cruz e chegando lá eles encontraram o Gabriel Lima de 25 anos durante a chegada dos policiais o Gabriel ainda tentou fugir se escondeu em uma residência só que ele não teve êxito porque os policiais da Força Tática foram até lá fizeram a abordagem pessoal no Gabriel onde eles encontraram várias porções de entorpecentes durante a revista ali pela residência os policiais encontraram em um dos quartos um outro suspeito identificado como Anderson dos Santos de 27 anos que estava escondido com uma espingarda calibre 12 nesse quarto e mais também entorpecentes além de uma balança de precisão e uma quantia de 636 reais esses dois homens foram encaminhados para a delegacia o primeiro distrito integrado de polícia no bairro da Praça 14 de janeiro na zona sul de Manaus para todos os procedimentos legais juntamente com o material ilícito entraram 2020 presos tanto o Gabriel quanto o Anderson e vão ficar à disposição da justiça viu Nádia eu volto com você no estúdio obrigada meia pelas suas informações e olha daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela inclusive trazendo detalhes sobre um outro caso e agora a gente vai mostrar para você que está em casa que os sonhos da Amazônia a partir de agora serão reproduzidos de uma forma diferente por meio de instrumentos criados com elementos da própria natureza e confeccionados por músicos amazonenses o som que vem do verde e da maior floresta tropical do mundo é das mãos do poeta Celdo Braga e do percussionista João Ribeiro que elementos da natureza são transformados em instrumentos musicais e reproduzem sons conhecidos da nossa região a buzina do barco por exemplo a chuva o rio nesta capemba a água dá som ao tambor sonoridade única resultado de pesquisas experimentos e acima de tudo amor pela Amazônia como é que são feitos os instrumentos a nomenclatura é atual nossa mas na verdade desde o tempo do raiz alguns anos atrás o meu irmão Eliberto já ensanhava alguns instrumentos e aí quando eu passo para a formação do grupo Imbaúba a gente começou a aproveitar mais alguns desses instrumentos mas também de uma forma um pouco leve acanhada quando a gente montou o projeto Gaponga já com uma proposta mais orgânica de fazer uma imersão na floresta aí nós buscamos essa ideia de trabalhar os bioinstrumentos há dois anos eu e João Paulo a gente vem desenvolvendo isso já estamos na quarta oficina levando estendendo para o interior e já chegamos a um número de 50 instrumentos e hoje já começa a ganhar notoriedade porque é a representação da sonoridade amazônica então tem algumas peças que são além de bonitas são sonoras e interessantes do ponto de vista do mundo dos efeitos da percussão e por conta disso o Amazonas passa a ser uma referência nesse projeto os sons também dão vida à música cabocla seldo braga sempre esteve ligado à musicalidade da região mas foi no grupo gaponga que os bioinstrumentos passaram a ganhar destaque rítmico é uma grande honra a gente sabe que é um projeto bem arrojado bem grandioso do ponto de vista musical para o nosso cenário porque ele trabalha e dá ênfase naquilo que a gente tem de mais primoroso a gente não consegue imaginar o resultado do instrumento quando vê ele em natura aí ele vem e faz toda uma preparação agregando outros elementos como o próprio marupá madeira na visão dos artistas a nova forma de tocar é chamada de música orgânica com ritmos diferenciados e uma identidade regional fazer um algum som e faz a nossa região aí surgiu essa ideia de começar a realidade também e faz a nossa água do vento das folhas dos pássaros e no meio de tantas novidades instrumentais o violonista profissional Neil tenta se aprimorar ao ritmo dos bioinstrumentos quando eu entrei quando eu entrei no grupo a formação os instrumentos eles fazem me fez buscar ter que buscar uma outra forma de tocar para dar forma a cada um desses bioinstrumentos os músicos e também artesãos usam sementes cuias madeira papelão e muitos outros elementos objetos produzidos praticamente sem custo o que os tornam sustentáveis a casa do céu do braga virou um laboratório de bioinstrumentos para onde a gente olha tem esses elementos confeccionados aí com materiais da floresta mas a maior inspiração dele vem daqui desse pé de cuia que ele ganhou há oito anos e a maioria dos instrumentos já confeccionados foram feitos desse material a relação carinhosa que a gente tem com a cuia é desde criança e eu tive a sorte de ganhar um pé de cuia e ela o ano inteiro da cuia e a partir disso eu fui desenvolvendo essa ideia de trabalhar através da cuia também a possibilidade de criação de instrumentos a sonoridade amazônica está em nós eu sou do interior fiquei durante 37 anos da minha vida direto no interior então andei muito pela mata pelos rios pelos lagos e gapós então essa sonoridade está dentro da gente a partir do momento que a gente tem uma intuição de criar um instrumento com um determinado som a gente aí sim vai experimentando até que ponto a gente pode alcançar aquele som matéria-prima retirada de casa e da floresta e transformada em som som que agora vai servir como trilha sonora para o cinema internacional uma empresa de Los Angeles veio aqui gravar todos esses sonhos dos nossos instrumentos para criar uma biblioteca digital uma plataforma onde tenha essa sonoridade amazônica para ser pesquisada pelo mundo inteiro e hoje às oito e meia da noite a TV A Crítica exibe o especial Arlindo Júnior a saga de um canoeiro o programa vai lembrar momentos de um dos principais artistas do festival folclórico de Parintins conhecido como Pop da Selva Arlindo Júnior foi levantador de toadas e apresentador do Boi Capichoso o artista faleceu no último dia no último dia então no finalzinho desse mês e a gente vai trazer então todos os detalhes a respeito da trajetória dele da belíssima história de vida hoje nesta sexta-feira a partir das oito e trinta logo após o A Crítica na TV e olha só fazendo uma pequena correção que deu um probleminha aqui ele faleceu então no último domingo dia vinte e nove de dezembro aos cinquenta e um anos ele lutava contra o câncer há três anos no sábado a partir das sete da noite será celebrada a missa de sétimo dia do cantor no centro de convenções Vasco Vasques aqui em Manaus então você que era fã de Arlindo Júnior ou que passou a ser conhecendo o trabalho então no finalzinho da sua carreira hoje a partir das oito e trinta na Crítica na TV inclusive a gente vai acompanhar um trechinho agora de como vai ser essa homenagem nesta sexta a TV A Crítica exibe o especial Arlindo Júnior a saga de um canoeiro vai um canoeiro uma homenagem a este grande nome da nossa cultura shows entrevistas e seu legado no Festival Folclórico de Parintins Sexta 3 de janeiro 8 e meia da noite especial Arlindo Júnior a saga de um canoeiro vale a pena conferir está muito emocionante e agora a gente vai fazer uma pausa nas nossas notícias porque eu vou convidar você de casa a vir para cá a gente vai acompanhar novamente como está o trânsito aqui na capital amazonense de onde será que nós estamos mostrando a movimentação fluxo de veículos agora ao vivo para você que está em casa se planejando para curtir então essa sexta-feira olha a gente está aqui que área é essa minha diretora eu ainda não me localizei viu vários inclusive ah sim não é a Maceió não viu é aqui pertinho onde tem onde tinha um centro de convenções um ambiente para eventos Salvador isso mesmo acho que é Adrianópolis aí nessa região né agora sim a gente está entrando na Maceió mostrando o cruzamento então dessas duas avenidas que tem um trânsito intenso mas nesse momento são 8 horas e 12 minutos está tranquilo e a gente segue a nossa viagem né sobrevoando então pela João Valério olha vários centros comerciais muitos ainda não abriram esse horário por isso que a movimentação está tranquila o fluxo de veículos olha fluindo normalmente sem nenhuma retenção e até bastante tranquilo para o horário né porque muitas pessoas estão no sentido bairro centro tentando então chegar né nas suas atividades e olha para você que chegou agora está se perguntando Nádio como é que deve ficar o clima aqui na região amazonense eu vou mostrar para você que está em casa nesse exato momento aproveitando a nossa belíssima imagem aí com essa vista maravilhosa o céu limpo olha que linda cidade hoje vamos colocar aí eu vou pedir para a nossa direção colocar no ar então a nossa previsão para esta sexta-feira mudou viu mínimo é de 23 graus e máxima de 31 graus a sensação térmica continua a mesma 27 graus e a probabilidade de chuva 80% então deve ser moderado aí né os raios ultravioletas para esta sexta-feira pôr do sol então marcado para acontecer às 17h50 minutos olha inclusive muitas pessoas estão se planejando ali ao fundo a gente acompanha agora a ponte sob o Rio Negro né muitas pessoas aproveitam inclusive para visitar os seus familiares né nesta sexta-feira afinal de contas muitas pessoas de folga outras de férias uns aí em feriado prolongado né estão acompanhando a nossa programação então deve chover aí ao longo desta sexta-feira é o que fala a nossa previsão do tempo a Emerson obrigada viu Emerson Cardoso que está pilotando o nosso drone da TV A Crítica obrigada pela sua participação vamos continuar juntinhos aí parceiros neste mês de janeiro a gente volta com essas imagens aí ao longo dos dias acho que não tem drone amanhã não né é isso minha diretora a gente não vai ter drone amanhã só na segunda a gente a segunda-feira a gente volta então com imagens ao vivo aqui de diversas zonas da capital amazonense Emerson obrigada desde já pela sua participação viu e olha a gente vai agora mostrar uma outra situação a gente tem o link é ao vivo meia chapinha uma volta com a gente para falar que a Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira 430 quilos de entorpecentes em uma comunidade ribeirinha do interior do estado de acordo com a polícia as drogas estariam a caminho da capital meia chapinha então traz essas informações ao vivo para a gente meia quais são as informações sobre esse caso que você tem Pois é Nádia a Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira 430 quilos de drogas na comunidade ribeirinha de nome Prosperidade 2 que fica na zona rural do município de Benjamin Costan segundo informações da PF as drogas estavam escondidas em sacos de fibra dentro de uma casa de madeira foram 388 quilos de maconha do tipo skunk 15 quilos e 800 de pasta base de cocaína e mais 26 quilos e 300 de cloridato de cocaína totalizando aí 430 quilos de drogas Polícia Federal conseguiu chegar até o local através de uma denúncia anônima onde três homens foram presos em flagrante na ocasião a polícia também encontrou duas espingardas dentro da residência esse material ilícito foi encaminhado com os três presos para a sede da Polícia Federal em Tabatinga juntamente com esses materiais e agora a polícia tenta descobrir como essas pessoas conseguiram comprar esse material ilícito a única coisa que se sabe é que esse material esses 430 quilos de drogas seriam para abastecer aqui a capital amazonense viu Nádia eu volto com você aí no estúdio obrigada May pelas suas informações obrigada pela parceria na manhã desta sexta-feira a gente volta a se encontrar neste sabadão viu aqui na tela da TV a crítica lembrando você de casa que Benjamin Constant é uma cidade que está localizada ali na tríplice fronteira olha bem pertinho inclusive de Tabatinga a gente tem Brasil Colômbia Peru inclusive a rota do tráfico internacional então a gente acompanha aqui na TV a crítica inúmeras reportagens participações ao vivo que acontecem inúmeras apreensões nesse local afinal de contas nós estamos falando então da entrada desse material ilícito aqui no Brasil e de 430 quilos de drogas que foram apreendidos então esses trabalhos devem continuar intensificando esse combate ao tráfico de drogas aqui no Brasil minha diretora falou comigo? a gente tem interação vamos saber o que você de casa está achando do nosso programa aproveitando que a gente está aqui do lado do nosso telão para mostrar ao vivo muitas mensagens chegando nossos telespectadores mirins apareceram aqui de novo bom dia acompanhando desde cedo manhã no ar vamos ver esse jornal bem cedo manda um beijo para o meu filho Enzo Natan e para o meu marido Ednei e para mim Anne daqui do Porto da Ceasa obrigada pela participação de vocês ao longo desses anos aqui a gente tem mais mensagens bom dia eu me chamo Caroline moro no Nova Nova Floresta eu quero desejar um feliz ano novo com muita saúde paz e alegria e que Deus nos abençoe cada dia mais um ótimo dia a todos obrigada pela sua participação viu Caroline mais mensagens bom dia feliz ano novo para todos da TV A Crítica só sou de Curitiba Paraná estou ligado no Manhã no ar meu nome é Gustavo Gustavo nos acompanhando através do aplicativo A Crítica Play e por meio também no nosso Youtube navegando aí na internet aproveitando para ficar muito bem informado obrigada pela sua participação um beijo a todos vocês que nos acompanham aí nesse Brasilzão né por meio da internet a gente tem mais participações a gente pode mostrar mais participações olha inclusive uma do nosso Facebook a Mini Minizinha diz assim bom dia Nádia Saldanha e equipe desejo um dia cheio de bênçãos de Deus na vida de vocês mande um alô aí para minha mãe socorro hoje é o seu aniversário e mande um beijo para os meus filhos Adria e Ian somos aqui do Campo Dourado 2 então beijo para a Socorro que faz aniversário hoje muita paz muita saúde muito amor que o seu dia seja repleto assim de coisas boas e muito bolo e guaraná para a gente cantar parabéns né um beijo para a Adria para o Ian também todos acompanhando a gente também pelo Facebook mais mensagens bom dia aqui é Socorro de Manacapuru cidade que eu amo obrigada pela participação de vocês todos os dias e diz assim um bom dia para mim me chamo Benjamin manda um alô para a comunidade Bela Vista de Manacapuru então Benjamin muito obrigada pela sua participação você que está se espreguiçando aí mas está ouvindo ali a mamãe também acompanhando a tela da TV a crítica mais mensagens bom dia amanhã no ar eu Odivaldo Viana e o Gato Mil acompanhando as primeiras notícias do dia obrigada toda a família acompanhando a gente os nossos telespectadores pets também né mais uma mensagem bom dia gatinha meu aniversário de dois anos e amanhã me manda um alô aí na TV é da nossa terra está na nossa tela adorei gatinha viu me senti agora quem mandou mensagem foi o Renan Renan parabéns também muitas felicidades tudo de bom para você que você brinque muito aproveite a sua infância viu que passa muito rápido agora nós vamos para o nosso Facebook mostrar ao vivo a participação de vocês muitas mensagens vamos subindo vamos subindo olha o Tiago Souza está participando com a gente a Sara Mota Nascimento também está participando com a gente o Willacy Moraes Franca bom dia morena mais linda do Amazonas obrigada pelo elogio o Sérgio Repolho falei dele já está participando aqui com a gente Joel Maraújo bom dia minha linda o Caio Luciano Rocha a Ionar também a gente já mostrou a Ionar por aqui com toda a sua família participando então do nosso programa eu vou aproveitar aqui que eu estou conectada as redes sociais e mandar um beijo especial para todos que estão falando aqui inclusive no meu Instagram e que estão mandando mensagem no WhatsApp o Gabriel Cavalcante mandou para a gente uma mensagem muito bonita dizendo que está acompanhando a nossa programação um forte abraço ele fala lá do bairro Alvorada tem muita gente aqui inclusive mandando mensagem e a Elisângela Santarém ela que está cobrando aqui a mensagem dela muito obrigada pela sua participação viu e olha agora a gente muda de assunto né vamos trazer então algumas notícias e agora sobre saúde um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria revela que um novo caso de câncer em crianças e adolescentes é registrado por semana aqui no Amazonas e dentre tantos os casos hoje nós vamos conhecer a história de Caio que foi diagnosticado com câncer ainda com 3 anos de idade hoje Caio tem 15 anos já pode andar pelas ruas normalmente comer alimentos que antes não era possível e sair com os amigos mas nem sempre foi assim ainda na primeira infância ele foi diagnosticado com LLA leucemia linfóide aguda eu me lembro do meu pai pegar minhas coisas e me trazer para o hospital ele tinha levado uma tv comigo eu tinha ficado num quarto separado e aí foi depois descobrindo que era por causa que eu estava com uma espécie de doença e eu fui percebendo que o meu corpo estava mudando por causa dos remédios e aí eu fui perceber que eu estava com leucemia a notícia a princípio não abalou a família mas a partir do momento em que eles foram estudar sobre a patologia e conversar com a equipe médica da fundação Emoan tudo mudou e essas mudanças foram das mais simples até as mais complexas como trocar toda a pintura da casa comprar tinta antimofo antibactéria tive que mudar todo o meu piso da casa toda do banheiro tive que trocar tudo tinha que botar tela em todo apartamento por causa dos mosquitos para não ferrarem ele tinha que estar e outras as visitas tinha que passar álcool na mão não entrava com sandália deixava lá na porta era água sanitária todo o tempo no chão era um cuidado muito grande De acordo com o levantamento da sociedade brasileira de pediatria todos os dias mais de 20 crianças e adolescentes de 0 a 19 anos são diagnosticadas com câncer pelo sistema único de saúde já aqui no amazonas um diagnóstico é registrado por semana mas segundo os especialistas esse número pode ser bem maior já que muitos pacientes não saem do interior do estado para vir para a capital realizar o tratamento a falta de acesso a dificuldade para trazer esses pacientes para a capital pode estar fazendo com que essas crianças fiquem nos seus municípios e não cheguem conosco para a médica a maior dificuldade ainda hoje é realizar o diagnóstico precoce pois quanto mais cedo o paciente iniciar o tratamento mais chances ele tem de cura qualquer sintoma que tiver relativo a doença que pode ser uma simples anemia pode ser um pequeno sangramento pode ser o aparecimento de algumas pintinhas no corpo chamado de peteques um sangramento pelo nariz pelo ouvido além disso infecções com frequência quanto mais precocemente levar a criança com algum sintoma para o pediatra e essa criança já ter estartado o seu a sua investigação para o seu diagnóstico aqui em Manaus os pacientes são encaminhados para duas unidades de saúde uma delas é o Emoan por esses corredores passam diariamente muitos pacientes caminho esse que o Caio conhece como ninguém sem falar das visitas ao consultório 3 com a doutora Socorro Sampaio o tratamento no início era bem intenso e para passar o tempo o jovem entrava no universo dos desenhos e filmes que segundo ele o ajudaram a minimizar o sofrimento e a renovar as esperanças pode trazer uma tv comigo meu pai quando ele era menor ele era fissurado por programas japoneses e tipo ele trazia uma tv e passava jastro jiraya e eu via aqueles super heróis aqueles japoneses percebi como é que eles eram fortes eles gostavam das crianças eles estavam lutando por algo maior então eu ficava bem eu ficava bem com esses heróis para um tratamento desse nós precisamos ter tanto a instituição apoiando com a estrutura física com as medicações que não podem faltar quantos médicos para atender toda uma equipe multidisciplinar e o apoio da família então ele teve tudo isso parceria é essa que o Caio não vai esquecer tanto que o sonho dele é se formar em medicina e ajudar outras crianças e adolescentes com câncer eu pretendo ser um médico em especial por causa da importância deles por causa de como eu vi que eles batalham eu tento tirar boas notas na escola que eu estou conseguindo faço aula japonesa porque eu pretendo fazer minha especialização de hemologia no Japão o Caio é um exemplo de vida viu de superação de uma pessoa forte e com muita esperança vale a pena inclusive avistar avistar visitar na verdade o nosso site para acompanhar essa matéria de novo viu e agora eu estou aqui perto do nosso telão para mostrar para você que está em casa que as mensagens continuam chegando a gente tem aqui mais participações ao vivo e diz assim bom dia eu e minha avó estamos ligadinhas no programa o nome dela é Francisca Maia ela não perde nenhum dia de programa Ana Francisca obrigada pela sua participação e por nos permitir adentrar aí na sua casa por meio da tela da TV a crítica levando informações obrigada de novo mais mensagens bom dia me chamo Enzo Levi estou completando três meses hoje manda um alô para mim moça e para todos daqui da Compensa 2 Zona Oeste de Manaus Enzo Levi parabéns que papai abençoe que você cresça com muita saúde e você fica assim bem altão bem altão e continue acompanhando a tela da TV a crítica tá bom mais mensagens aqui olha bom dia trabalhando fazendo coleta seletiva com os amigos do Prozamin Mestre Chico abraços a todos inclusive gostaria de parabenizar essa iniciativa que não é para todo mundo porque muitas pessoas ainda hoje pensam assim ah não vou fazer isso porque senão o gari não vai ter trabalho né ele vai estar recebendo sem fazer absolutamente nada vou deixar lá vou desperdiçar ali todos os alimentos vou jogar pela janela do carro né então parabéns a todos vocês gente a gente precisa finalizar a edição de hoje obrigada desde já pelo seu carinho pela sua participação olha e eu te encontro às seis e meia em ponto neste sabadão aqui na tela da TV A Crítica um grande beijo fiquem com Deus e até lá e até lá Legenda por Sônia Ruberti